Música Voltei! Você tem alguém? Você quer dizer o médico? Não! Não! Uma namorada! Imagina! A minha ex terminou comigo porque ela dizia que eu era hipocondríaco. Nós temos um cardápio de cenas, a gente entrega ele pra vocês, se vocês escolhem a cena que querem ver, a gente vai apresentar na hora. Só que pra isso, a gente convida vocês todos pra entrarem com a gente lá dentro. Vamos pegar os seis pedaços, dividir em vários pedaços, colocar no cardápio e vender em novo. Vamos vender o que a gente sabe fazer. Nasceu assim, de uma maneira de improviso, de susto, mas agora então, já que ela nasceu, já que a gente é profissional, nisso vamos cuidar, vamos olhar pra ela e vamos ver o que ela tem pra gente explorar. O que? O que foi que a senhora disse? Disse que o senhor é um grosso monstro. Um músico que direito a senhora me insulta. Pra gente dividir texto em cenas, é uma metodologia de trabalho que a gente aprendeu na universidade, que se chama análise ativa. Então a gente divide o texto em cenas mesmo, já pra qualquer montagem que a gente vai fazer, essa é uma técnica. Então disso que veio a ideia, porque era tão natural pra gente apresentar cenas, porque cada cena tem que conter mais ou menos a estrutura toda da obra. Me bate, me mata agora já. Se você me bater, eu vou à luta, entendeu? Quando a gente tirou primeiramente as cenas do espetáculo, a gente jogou a lei, mas aí a gente pensou, não, peraí, não vai dar pra ser assim, porque você não tá apresentando todo o espetáculo, você tá apresentando uma cena do espetáculo. E as pessoas precisam entender, as pessoas precisam saber do que você tá falando e como que você vai falar. Então aí começou, tanto um trabalho de dentro da cena mesmo, de como construir a cena, quanto um trabalho do exterior. Como que vai se dar isso? Em que tipo de objetos? Como que a gente vai pensar pra dar uma unidade nesse trabalho? Que figurino é esse? Da onde ele surge? Então tudo isso começou a ser focado. A gente passou por vários processos até chegar nesse... Como é um cardápio, a gente pensa, o cardápio precisa abranger várias linguagens, vários gêneros teatrais. Então a gente procura ter essa diversificação. O urso, que é uma coisa mais realista, os absurdos, né? Com o Aaron Pinter, que eu digo assim, que é um absurdo mais compreensível. O Garcia Marques, com essa questão do realismo fantástico, com proposição de imagens, né? Aí também tem as comédias, as coisas mais densas. Então a gente vai trabalhando de uma maneira que possa ter essa abrangência. Música A gente agradeceu tudo o que veio aí, ou que era ele que realizou hoje, o que eu falava, desculpa o que ele trouxe problemas técnicos, mas eu acho que... A gente foi massa noite aí... Música Legenda Adriana Zanotto